Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caem mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar a novidade da Peugeot, o novo 208 modelo 2023, em sua versão mais barata, a Like 1.0, com o destaque da nova motorização Firefly, exatamente a mesma da linha Fiat. Nessa briga de hatches, temos do outro lado o subcompacto Kwid, aqui em sua versão mais cara, a Outsider, igualmente no ano modelo 2023. Os dois usam tração somente na dianteira, com câmbio manual, de 5 marchas. O Kwid é fabricado em São José dos Pinhais, aqui no meu Paraná. Já o 208 vem da Argentina, livre de impostos pelo Acordo Mercosul. Na motorização, ambos trazem uma unidade 1.0, flex, aspirado, que usa 3 cilindros, com válvulas que são acionadas por corrente, que dispensa manutenção. No Peugeot, o motor Firefly usa apenas 2 válvulas por cilindro, para um total de apenas 6 válvulas. Já o motor Renault é multi-válvulas, para um total de 12 válvulas. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões, onde o Kwid Outsider tem pequena vitória no preço, custando R$ 70.490. O Peugeot tem preço promocional, por tempo indeterminado. O 208 Like 1.0 cobra apenas R$ 2.500 a mais, ao menos por enquanto. O Peugeot entrega 4 cavalos a mais, são até 75 cavalos de potência, aos 6 mil giros. Por isso, é o 208 que traz a melhor relação custo-potência. Nele cada cavalo tem o valor médio de R$ 973. Ele oferece um pouco mais de torque, com até 10,7 kg no Peugeot. O rendimento desse 1.0 Firefly é bom, para um motor aspirado de apenas 2 válvulas por cilindro, fato que torna a manutenção mais barata. Em nosso seguro simulado, pequena vitória para o Renault, onde o Kwid tem um custo estimado de R$ 2.940. O 208 é 222 kg mais pesado, onde o Renault pesa um total de apenas 825 kg. Sendo assim, a melhor relação peso-potência vem do Kwid, onde cada cavalo empurra 11,6 kg. Sobre a velocidade máxima, pequena vitória para o Peugeot, que pode chegar até 162 km por hora. Já no 0 a 100 km por hora, temos um empate técnico, onde o Kwid cumpre a prova acelerando em 13,2 segundos. Em ciclo urbano, o Renault bebe menos, onde o Kwid faz na cidade, uma média de 15,3 km por litro de gasolina, vantagem de 4% sobre o concorrente. Mas na rodovia, o 208 tem um consumo um pouco melhor, com uma média de 16,3 km por litro na estrada, onde é 4% mais econômico que o rival. O tanque do 208 é 9 litros maior, com um tanque para até 47 litros de combustível. Sendo assim, o Peugeot tem larga vitória na autonomia, onde na melhor das hipóteses, poderá rodar até cerca de 766 km com um tanque cheio. O 208 é superior em praticamente todas as medidas, sendo 38 cm mais longo, com 4 metros e 6 cm de comprimento. Ele é 16 cm mais largo, com 1 metro e 74 cm de largura. E na distância entre eixos, é 11,5 cm superior, com 2 metros e 54 cm. A favor do Kwid. Ele é 3 cm mais alto, para um total de 1 metro e 48 cm de altura. Mesmo sendo menor, o porta-malas do Renault é 25 litros maior, para até 290 litros. As duas marcas trabalham com os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. As revisões previstas para até 60 mil km, são menos caras no Kwid, com um custo previsto de R$ 3.505. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 31 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Peugeot 208 Like 1.0, como o Kwid Outsider, vem de fábrica com freios ABS, 4 airbags, os frontais e laterais, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, faróis com refletores duplos, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desemaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para fixação de cadeirinha infantil, ar-condicionado, ar-quente, direção elétrica, controle elétrico dos vidros dianteiros, ajuste elétrico dos retrovisores, banco traseiro rebatível, comando remoto do porta-malas, comando interno da tampa do tanque, rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, termômetro da água do motor, indicador de temperatura externa. Estes foram os 31 itens, que vêm de série tanto no Renault, como também no Peugeot. Agora vamos falar dos diferenciais do Kwid, são equipamentos que nele vêm de fábrica, mas estão ausentes no rival. Somente o Kwid Outsider vêm de série com Câmera traseira para manobras Monitoramento de pressão dos pneus Luz no porta-luvas Sistema Start-Stop E rodas de liga leve Aro 14, com pneus 165,70 O Peugeot vem com rodas de aço Aro 15, com pneus 195,65 Então o Renault trouxe 5 itens exclusivos Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Peugeot, são equipamentos que nele vêm de fábrica, mas estão ausentes no rival Somente o 208 Like 1.0 Vem de série com Alarme antifurto perimétrico Piscas nos retrovisores Ajuste do volante em altura e em profundidade Controle elétrico dos vidros traseiros Banco do motorista com ajuste de altura Luz no porta-malas E alças de segurança no teto O Peugeot trouxe 8 itens exclusivos Ambos iniciaram com 31 equipamentos iguais O Kwid trouxe 5 diferenciais, contra 8 do 208 Vitória expressiva para o Peugeot, com 39 itens contra 36 do Renault O 208 se mostrou 8% mais equipado que o rival E chegamos no nosso último quesito, o custo médio por item de série, com vitória para o Peugeot, onde cada equipamento tem um custo médio de R$ 1.872 no 208 Finalizando, no nosso sistema de pontuação para custo-benefício, vitória apertada para o Kwid, com 18,2 pontos, contra 18 pontos do Peugeot Quem acompanha o canal há mais tempo, deve ter percebido que, para este comparativo, ferimos um dos 4Ps, pois são potes de categorias diferentes, mas brigando na mesma faixa de preço Nossos comparativos são baseados no método 4Ps, onde pote, potência, proposta, e preço, devem ser equivalentes Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça test drive nos dois, não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito, Peugeot 208 Like 1.0, ou Renault Kwid Outsider Volte sempre para ver nossos novos comparativos, e obrigado por assistir até aqui Fiquem bem, fiquem com Deus muita saúde para todos E até a próxima Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrança sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito em inscrever-se Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações Ah, deixa seu like nesse vídeo E até mais, falou galera